Salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim! Bom pessoal, é o seguinte, eu tô aqui com meu computador e tô com uma lista nele aqui dos aparelhos que irão receber o Android 8, isso mesmo, e eu vou falar aqui agora pra vocês. Mas lembrando desde já que essa lista é uma lista dos possíveis aparelhos que irão receber o Android 8, ok? Então vamos lá, vamos ver qual que é? Celulares da LG o G5, o G5, SE, o G6 irão receber Motorola, Motorola, atenção você que tem Motorola, Moto Z, Moto Z Play Moto Z2 Play, Moto G5 e o Moto G5 Plus, possivelmente irão receber o Android 8 Samsung, Galaxy S8 S8+, A3 2017, A5 2017 Tab S3, o S7 e para finalizar o S7 EDG Agora a linha Sony Xperia XZ Premium o XA1, o XA1 Ultra o XZS o XZ Normal, o Xperia X o Xperia X Compact e o Xperia X Performance Agora os celulares da Pixel acho que todos os celulares da Pixel, acho que vocês já estão sabendo todos irão receber, que é o Pixel C o XZ e o Pixel Normal o da linha Nexo, o Nexo X5 o 6P e o Nexo Player e mais um detalhe interessante mais uma notícia que está correndo aí Boatos também diz o diretor da Nokia que todos os aparelhos da Nokia os novos aparelhos irão receber o Android 8 também essa é uma notícia que veio lá de dentro da Nokia certo pessoal? essa não é uma lista oficial é uma lista dos possíveis aparelhos que irão receber o Android 8 com certeza esses aparelhos irão receber o Android 8 certo? é os aparelhos mais tops do mercado aí que estão com previsão para receber sim se você gostou do vídeo deixa aquele like para a gente beleza? se você sabe mais alguma informação sobre o Android 8 tal aparelho que vai receber que você ficou sabendo deixa lá em comentários que eu também quero saber meu brother eu também leio em comentários quero saber mas a gente vai interagindo interagindo lá em comentários também tá? se você gostou avança o dedo no botão do like e é isso aí tchau pessoal fiquem com Deus sempre fui